Nuno Graciano, que nos deixou no passado dia 7 de dezembro, tem sido tema de várias conversas entre figuras públicas que consideram o seu afastamento da televisão como algo injusto. No último domingo, 10 de dezembro, Zé Camarim utilizou a sua conta na rede social Facebook para, de certa forma, revelar a identidade da pessoa que, segundo ele, foi o responsável pelo despedimento do apresentador da CMTV em 2016. Apesar de não mencionar diretamente o nome, é revelado que se trata do Rabinossauro das manhãs na CMTV, referindo-se a Duarte Ciopa. Nuno Graciano, que foi abruptamente despedido da CMTV há alguns anos, ficou profundamente afetado por esse acontecimento repentino, mergulhando numa constante amargura. Lili Canessas partilhou que Nuno morreu de tristeza por não ter lugar na televisão. As críticas não foram escassas, com Fernando Rocha e até Manuel Luís Goxa expressando descontentamento, muitos dos que hoje lamentam não quiseram saber na altura. Zé Camarim, amigo próximo de Nuno Graciano, dedicou uma mensagem de despedida ao colega, não merecias este desfecho, mas Deus é grande e lidará com eles. Descanse em paz. Posteriormente, dirigiu farpas a Cristina Ferreira, acusando-a de não ter coragem para lidar com a situação. No último domingo, o Algarvio afirmou de forma explícita, o Rabinossauro das Manhãs foi quem se xibou à direção, resultando no despedimento do Nuno. Mesmo sem mencionar o nome diretamente, a referência a Duarte Ciopa é clara, uma vez que é sabido que ele apresenta nas manhãs da CMTV.